Obrigado, Neila. Obrigado a todas e todos pelo carinho. Obrigado pelos que estão nos assistindo aqui direto na sala, mas também os que estão pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Muito obrigado a todos e todas. Eu preparei aqui cinco pontos que eu quero tocar em relação a esta pré-candidatura e dizer por que eu aceitei o desafio de ser pré-candidato. Mas, antes disso, me permitam agradecer a cada um que aqui falou, porque representam movimentos importantes. A Neila, que está conduzindo o trabalho, foi nossa vereadora em Belo Horizonte, grande guerreira, construtora do PT, minha amiga desde o final da década de 70, início da década de 80, na formação do PT. A Beatriz Siqueira, Bia, nossa deputada estadual, não preciso dizer mais, guerreira da educação. Margarida Salomão, grande companheira, deputada federal, que muito tem me ensinado lá. Companheiro Padre João, deputado federal também, guerreiro, construtor da nossa agricultura familiar. Companheiro Arnaldo Godói, vereador em Belo Horizonte, há muitos mandatos e que representa, com certeza, também o setor cultural na cidade. Agradecer a Sônia Mara, que representa o MAB, Movimentos Atingidos de Barragem, movimento fundamental na luta que Minas tem por essa mineração predatória. Eu tive que ser agora o relator da CPI de Brumadinho, tive muito apoio do MAB. Parabéns pela luta. O Muniche, do Grupo Alvorada, esse Grupo Alvorada é fantástico, o Grupo Alvorada cala o Bolsonaro, cala o Bolsonaro nas ruas, em plena pandemia. Parabéns para o Grupo Alvorada. Cumprimentar a Ângela, que falou pelas mulheres, os coletivos, também os coletivos religiosos. Parabéns, Ângela, muito obrigado pelo apoio também. O Mano Bill falou pelas periferias, pelo movimento hip-hop. Viva a periferia, Mano Bill. Nós vamos ter uma administração para valorizar a periferia em Belo Horizonte. Agradecer o apoio do Glênio, que trabalhou comigo, eu como deputado estadual, e ele da EMATER. Fiz um belíssimo trabalho também pelos nossos agricultores familiares. A Lilian, da direção estadual do PT, muito obrigado, Lilian, pelo apoio. Silvinho, do MST, grande MST da reforma agrária. O Stefânio, representando a Central Única dos Trabalhadores e os Metalúrgicos. Eu fui fundador da CUT e receber o apoio desse setor sindical, para mim, é fundamental. Doutor Jean, meu colega, deputado estadual, muito obrigado. Está lá no Jequitinhonha, batalhando, trabalhando. O Reginaldo Silva, representando aqui os PT, os regionais. Obrigado, viu, Reginaldo, pelo apoio e parabéns pelo trabalho no Barreiro. Clarinha, Clara Lino, da juventude, juventude que está na rua e vai derrubar o Bolsonaro. Fora Bolsonaro, carinho. E agradecer também o Ricardo, que falou pelo Bloco Vermelho. Vi companheiros também ligados aí ao movimento LGBT, que não falaram, mas agradeço também o apoio. Bem, Neila, eu queria dizer o seguinte. O primeiro ponto de uma campanha em Belo Horizonte que é fundamental é a oposição ao Bozo, Bolsonaro e ao Zema. Organizar o movimento Fora Bolsonaro é essencial para o Brasil. O que nós vivemos com este governo em nível nacional, e o Zema é o espelho disso aqui em Minas Gerais, resumindo, é o seguinte. É um governo que trata a pandemia de forma tão equivocada que a pandemia está virando um genocídio. E ele não consegue resolver o problema da economia, que só se agrava. Então, nós temos problema na economia e problema na pandemia. É o pandemônio do governo Zema e Bolsonaro. Por isso, isso vai ter que estar presente em todo o debate que a gente vai fazer. Porque não há município que resista a governos tão ruins, reacionários, contra os trabalhadores, contra o povo, que não fazem o Brasil crescer. O segundo ponto é o programa de Belo Horizonte. Não estou aqui colocando a ordem de prioridade de cada um. Mas o programa de Belo Horizonte precisa ser um programa que surpreenda. Por isso, nós estamos criando um grupo em Belo Horizonte chamado Surpreendentes. O programa nosso tem que surpreender. Sabe como é que você surpreende Belo Horizonte? Com participação popular. O povo é que tem que governar. Quando eu estive no Ministério de Desenvolvimento Agrário, no governo Lula, Ricardo Oliveira lembra disso, nós criamos os territórios da cidadania. Os territórios da cidadania eram uma beleza. O povo se organizava por região, mas também por identidade. Nós precisamos fazer isso em Belo Horizonte. O povo se organizava pelas regiões, pelas vilas, pelas favelas, mas também pela identidade, pela cor da pele, pelo movimento que participa. Dá poder, dá pertencimento ao povo. Com isso, aí sim, a gente enfrenta os problemas, dando ao povo o direito de também estar governando e, portanto, errando menos, porque constrói-se coletivamente. Eu vejo, por exemplo, esse caso agora da pandemia como o que está sendo tratado em Belo Horizonte. O prefeito Calil inicialmente esteve na posição correta de respeitar a Organização Mundial de Saúde contra o que falava Bolsonaro, que dizia que era uma gripezinha, etc. Mas a pressão ao Calil veio dos setores conservadores da cidade. E como ele também pertence a esses setores conservadores, ele acabou se rendendo a isso. Fez uma abertura numa época que não devia, porque não teve capacidade de resistência, porque não tinha participação popular que, se tivesse desde o início, tinha sustentado essa pressão. E nós vimos isso, como foi dito aqui pelo Mano Bill, e que nós vimos exemplos em favelas de Belo Horizonte e também de outras cidades, que eram as pessoas se organizando por beco, por região, por ruas nas periferias, para resistir à pandemia, para poder ficar em casa e para fortalecer os seus vizinhos. Se nós tivéssemos participação popular, nós tínhamos enfrentado os reacionários que fizeram carreata, querendo que o povo fosse para a rua para pegar coronavírus. Então, falta participação popular. O governo não pode vacilar nessas coisas. E, quando vacila, acaba acontecendo o que aconteceu. Temos agora que retomar ao ponto original, que fica aquela política de engolho. Vai e volta, não organiza a economia, mas, ao mesmo tempo, não protege o povo. Eu vi uma crítica de um pré-candidato, agora, de ultradireita, criticando o Calil pela direita, dizendo que o Calil errou quando ele fechou os comércios. E aí faz essa crítica para ganhar os setores conservadores. Mas a crítica que nós fazemos é outra. Faltou participação popular e organização para ajudar, junto com o governo, a enfrentar a pandemia. Portanto, nós precisamos de participação popular. Isso é a essência de um programa pelo horizonte. É claro que isso envolve educação, saúde pública, um programa que o PT tem condições, junto com a esquerda, de apresentar para Belo Horizonte, porque nós já governamos também e temos um legado de participação popular muito importante. Eu quero falar também do quadro da disputa em Belo Horizonte. É o terceiro ponto. Calil é um prefeito, tem suas qualidades, mas é um prefeito vinculado do centro para a direita. hoje está no PSD. O PSD é um dos principais partidos que compõe o Centrão em nível nacional. Por isso, e não é à toa, ele trouxe para cá, junto com ele, o Anastasia, que foi governador de Minas, pelo PSDB, o Diego Andrade, que é coordenador da bancada mineira, muito vinculado à FIEMG. Então, ele tem essa característica. Com certeza, pelo governo que vem fazendo, por ser governo, estará no segundo turno das eleições. Tem o outro lado, que é a ultradireita, bolsonarista, reacionária, que faz críticas à direita do Calil e que quer estar no segundo turno. E tem um terceiro elemento importante, que é a esquerda. Por isso, Oneira, a esquerda tem que estar unificada, porque nós não temos, em Belo Horizonte, de forma nenhuma, nos dias atuais, menos de 20%. Nos piores momentos, que foi a última eleição municipal, que concorreu o Reginaldo Lopes e a consolação do PSOL, somados, tiveram 12% no momento, muito ruim para a esquerda. Hoje, nós não temos menos de 20% com o candidato unificado da esquerda e competitivo. Isso significa o quê? Que a esquerda vai para o segundo turno. Mas, se a esquerda estiver dividida, pode ir à ultradireita para o segundo turno. Já pensou que lástima nós termos que, no segundo turno, optar entre um candidato da direita, do centrão, e um candidato da ultradireita, isso coloca a responsabilidade da esquerda estar unificada em Belo Horizonte. É isso que eu tenho demonstrado ao Partido dos Trabalhadores e aos companheiros dos outros partidos essa necessidade. O PCdoB lançou a candidatura do Adson, que foi deputado federal, qualificado, grande companheiro. O PDT estava discutindo o nome da Duda, também que foi candidata a senadora. O PSOL lançou o nome da Áurea Carolina, deputada federal mais votada nas últimas eleições do PT em Belo Horizonte. O PSB está falando de lançar o Júlio Delgado. Tem ainda o PCB, o P. Todos têm o direito de lançar seus pré-candidatos e discutir com a cidade. Mas eu faço um chamado a todos eles, inclusive ao PT, que agora vai escolher o seu nome, que esteja disposto a essa unidade. Dentro do PT, os nomes que mais foram colocados nesse período, e todos nós dissemos que um apoiaria o outro, porque o problema aí não é de nome, mas é o problema de qual quadro do PT nós devemos apresentar para a esquerda que seja o quadro capaz de unificar essa esquerda. O nome do Patrus, que não se dispôs desta vez, mas com certeza seria um nome que todos nós apoiaríamos. O nome da Bia, falou aqui, agradeço a ela o apoio que me dá, mas era um nome também colocado pelas qualidades. Do André Quintão, nosso líder na Assembleia Legislativa, tanto eu, Bia, André, Patrúcio, dissemos, olha, qualquer um dos quatro pode representar o PT e qualquer um abre mão para o outro. Nós colocamos isso claramente, mostrando a nossa necessidade de unificar o Partido dos Trabalhadores. Agora, nós precisamos de apresentar qual o candidato e qual o melhor quadro pode ser apresentado aos partidos de esquerda, até para que eles sintam que o nome do PT é um nome capaz de unificar. A Bia, pelos motivos que colocou, e eu concordo com ela, pela prevalência do combate ao governo do Zema, retirou e apoiou o meu nome. O André Quintão, pelos meus motivos, e o Patrus também não colocaram. O meu nome ficou, portanto, como um nome que, já dito há mais tempo, pode unificar o Partido dos Trabalhadores. É o melhor nome da esquerda? A ver, nós precisamos de um prazo, um tempo, para que isso, inclusive, se coloque, para que a gente apresente agora o nome à cidade e que esse nome, junto com outros nomes que a esquerda colocou, faça um debate entre nós para que a gente escolha um desses candidatos no futuro. O que o PT não pode fazer agora é ter pressa de apresentar o nome pela disputa interna, como a Bia colocou, para que corrente que seja majoritária no partido tenha o nome imposto e depois tente impor esse nome aos demais partidos da esquerda. Aí a esquerda sairá dividida e o PT, como maior partido, será responsabilizado pela divisão da esquerda. Por isso, eu prefiro trabalhar para que o PT apresente seu nome e convença os partidos de que o melhor nome é o nosso. Mas se na trajetória disso, outro nome da esquerda aparecer também com essa viabilidade, é evidente que o PT tem que discutir esse assunto, porque a unidade da esquerda é muito importante. Repito, nós não podemos ter no segundo turno em Belo Horizonte um candidato da direita e outro da outra direita. Isso significa que nós não teremos no momento mais importante quem faça a defesa do legado da esquerda, do legado do Partido dos Trabalhadores, da defesa do Lula, enfim, de um programa democrático popular e principalmente do fora Bolsonaro e do fora Zemo, que tem que estar presentes neste momento do nosso país, neste momento crítico que a sociedade brasileira vive. A crise do governo Bolsonaro é grande, mas eles têm a unidade de um programa ultraliberal que tira direitos do povo e unifica as elites. E o fator que vai levar à desestabilização do governo Bolsonaro para que ele seja substituído por um programa democrático e popular que renove as forças da economia e do mercado interno, que gere emprego e gere renda, este fator chama-se povo. Este mesmo que está indo às ruas mesmo agora na pandemia, através das cursilas organizadas, através da unidade da periferia, dos jovens, dos negros, das negras e dos oprimidos. É com este povo que nós vamos ganhar a eleição em Belo Horizonte. É com a unidade da esquerda. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Sempre na luta. Fora Bolsonaro. E Zema também. É. 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 É.